Fala galera, beleza? Aqui é o Kizuba com mais um Paragon News pra vocês. E dessa vez vamos ter uma grande novidade aqui. O Paragon vai ter o primeiro torneio oficial de exibição lá nos Estados Unidos. Vai ser entre Estados Unidos e Europa. Nós da América do Sul e lá do Oriente não vamos poder participar, infelizmente. Mas já é um grande avanço no competitivo e esportes. It's the game. Vamos aqui as novidades. Lançamento da FaZe. No final do vídeo vai ter aí as habilidades dela. Uma parte da gameplay que eu joguei. Joguei com o Igor, inscrito aqui do canal. Muito obrigado Igor, ele nem sabe que ajudou nesse vídeo. Mas está aí. Pacote da FaZe, 1500. O que mais que temos? Visuais. Visual da FaZe. 700 moedas. Toda preta, maneiríssima, cinza aliás. Maneiríssima, com máscara de gato, mochilinha do gato preto. O gato fica, olha lá, balançando a cabeça. Temos o Greystones ali. Nova Burn. Renascimento, né? Está bem futurista aqui, olha. Espada e o escudo dele. Reimem do futuro. Maneiríssimo também. Pena que é caro, né? 500 moedas. Temos o Fingmall, que eu acho que eu não mostrei ainda. Fingmall com a armadura, maneiro também. Mil moedas. Temos a Kalari. Não sei se eu tinha mostrado a Kalari ainda. Acho que não. Tinha mostrado a Sparrow. O Revenant ali eu tinha mostrado também, né? Kalari é muito maneiro. Parece o Darth Vader. Vamos ver efeitos diferenciados também. 1200 moedas. Estandarte aqui do evento que eu já ganhei. Cadê? Sem perfil aqui. Estandarte. Aqui o estandarte que eu já ganhei. Que você joga 10 partidas. Ou contra boss. Ou contra jogador mesmo. Você ganha isso aqui depois de 10 partidas nesse evento. Até terça-feira. Corre, corre. Algumas cartas se tornaram universais. Aquele vídeo lá. As duas são universais agora. Outras cartas de bem maneiras são universais também agora. Deixa eu ver se dá pra ver alguma aqui. Essa carta aqui não era universal. Agora é universal. Qual mais? Essa aqui eu também acho que não era universal. Se tornou universal. Ó, essa aqui que é azul também não era universal. Essa aqui também não era universal, ó. Todas essas aqui de cores diferentes. Que é universal, geralmente é cinza, tá vendo? É cinza assim, ó. Ó. Tem cartas de corrupção, cartas de fúria que se tornaram universais. Presta atenção nisso também que você vai poder mudar seu deck e usar elas em qualquer herói. Muito bom isso aqui, ó. Muito bom isso aqui, ó. Carta de... Carta de... De ordem, né? De grow. Universal agora também, ó. Outro universal. Dá pra fazer um baralho diferente aí. Bem útil, bem maneiro. Com um herói agora, hein. Heróis. Vou mostrar as skins do Mordok que eu ganhei. Visualize. Mas... Ó, ganhei essa aqui. Que é no baú lá, mensal. Eu vou falar, esqueci de falar do baú mensal agora. E essa aqui eu ganhei na... Na caixa também, ó. Não comprei essa skin que eu queria muito também. Mas tava com pena de gastar. Vamos voltar lá pro início. Isso... Aqui, ó. Tem aqui, ó. Mega cofre mensal. Aqui, ó. Você ganha... Você completa 30 moedas, ganha aqui um baú de ouro. Completa mais 30 moedas, ganha outro baú de ouro. Outro baú de ouro. Não, baú de diamante. Completa mais 30 moedas, libera aqui, ó. Ficha Mega cofre de maio de 2017. Aí você pode ganhar... Ou esses prêmios. Ou esse aqui, quer ver? Você pode ganhar qualquer um desses prêmios aqui, ó. Eu queria a chave, mas infelizmente eu ganhei esse aqui. Porque essa chave aqui... Você ganha qualquer item... Você é garantida ganhar um item... Um item raro ou superior lá na caixa. Eu queria essa chave em vez dessa skin aqui. Mas já que eu ganhei a skin, muito obrigado. Eu acho que aqui serão quatro etapas e não três. É porque esse mês começou já no meio do mês, né? Mas serão 4 de 30 pra você liberar isso aqui. Provavelmente no mês que vem. No mês que vem vai vir outra skin e a chave novamente, né? Boa sorte pra vocês nisso. Vou botar lá no perfil. Herói. Vamos falar da Phase. O nome da Phase foi traduzido para o português, hein? Sem o PH. Só aqui tá com o PH, né? Essa é a Phase desafiante. Vamos ver os visuais aqui que fica mais fácil. Ó, lá em cima tá a Phase. Aqui tá a Phase com o PH. Essa é a normal. Sainha de couro. Coladinha. Aqui é a amarelo. A desafiante. O cordão dela balança legal. Muito maneiro. Aqui é a level 10. A de Master. Muito maneiro também, ó. Tá bem feitão essa aqui. Olha o olho dela. Vou dar um zoom aqui. Olha o olho. Caramba, hein? Muito maneiro. E essa aqui que é paga. 700 moedas. Bem maneiro também. Meia rasgada. Detalhes ali na saia. Cabelo escuro. Bem maneiro. Tá até mais maneiro que a principal. Mas eu não vou comprar, não. A habilidade dela. Botão esquerdo no mouse. Pulso de raio. Ataque básico de longo alcance. Causa 53 de dano básico. Essa aqui é com o botão. Com o botão direito do mouse. Que ela faz um link com um amigo. Com o parceiro. E esse link ela pode jogar pra trás. Se ela estiver atrás do cara. Ela puxa o cara pra trás dela. Se ela estiver na frente. Ela joga o amigo pra frente dela. Serve pra atacar. Como pra salvar o amigo. Atacar em conjunto. E salvar o amigo também. E se estiver vinculado. E ela usar a ultimate. A ultimate da. Velocidade de ataque. 50% da taxa de recarga. E 75 de mana por 8 segundos. Da velocidade de movimento também. Pra você e pro seu amigo. Tá linkado. Se não tiver linkado ninguém. Vai dar só pra você. É melhor tá linkado com alguém. Encha mana muito rápido. Isso. Muito boa essa ult. Pra encher a mana. O amigo tá sem mana nenhuma. Você usa essa habilidade. Ela encha a mana. Já pode usar a habilidade toda. Os caras. Essa habilidade aqui. O que? Ela dá uma cegueira. Ainda dá 75 de dano. De habilidade nos inimigos. Cegueira. Por 1,5 segundos. Lançamento da energia. Uma das melhores habilidades dela. Com muito alcance. Ela vai dando dano. Por segundo. E. Desacelera os inimigos. Até chegar num ponto. Que ela dá um mini root. De 0,75 segundos. No inimigo. Muito bom pra atacar. Vamos liberar a árvore de maestria dela aqui. Comprar a árvore de maestria. Agora. Pra vocês. 75 mil reputações. Liberei a amarelinha agora. Só um desafiante. De phase. Agora vamos lá pra game play. Agora vou mostrar aqui pra vocês. As habilidades dela. In game. Olha. Eu tô level 4 aqui. Tem a habilidade do Link. Usei de novo. Com o botão direito do mouse. Ela puxou o amigo pra perto. Salvei um amigo ali de um gank. Tô jogando aqui com o Igor. Que é o inscrito do canal. Igor Pereira 13. O link dele. Ele nem sabe o que tá ajudando a fazer esse vídeo. Muito obrigado Igor. O link aqui. Vai ter um link aqui. Pra o guia da comunidade dela. Pra quem quiser aprender lá no site. Nem sei se esses guias são bons. Eu não consigo guia. Mas eu boto o link aí pra vocês. Ó. Tem essa habilidade aqui ó. Olha lá. Dá um mini root viu. Como eu falei lá. Vai dando dano. 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 E dá um mini root no final. Ela não é boa pra farm. Não sei se botando velocidade de ataque nela é bom. Aqui outra jogada ó. Olha lá. Dei um mini root. Salvei o amigo. Link ele com o outro. Tentei dar o root. Mas ela pulou. Ultou. Me incendiou. Peguei o kill. Peguei o kill no ataque básico. Outra jogada aqui agora. Espera as duas flechas do céu. Atacando à toa aí. Olha. Ele tá sem mana nenhuma. Repara na mana dele. Vou usar a ult agora. Ó. Utei. Ó a mana dele. Presta atenção na mana dele. Ó. Ganhamos velocidade. Pra fugir. E a mana dele ó lá. Completamente cheia. Muito bom essa ult. Se a gente estivesse atacando ele precisar de mana eu usava a ult. A gente atacava perfeito. Agora ó. Salvei ele. Toma uma porrada do Krux ali. Quando se afasta muito perde o vínculo. Perde o Link. E é isso aí pessoal. Isso que eu queria mostrar da FaZe. Valeu. Falou. Fui. 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 Start twerking like Bally. Don't pop it like Bally.